Salve, salve pessoal! Gente, segunda-feira estamos aqui de volta pra nossa programação da semana E hoje eu vou terminar, gente, de uma vez por todas Dessa vez vamos acabar com a saga do rato, gente Porque a gente faltou zerar o capítulo 3 do jogo Hoje vamos zerar, tá? Vai dar tudo certo Eu confio na minha jogabilidade, eu espero também que vocês confiem Mas antes da gente ir pro vídeo de hoje, já para aí Deixa o likezão no vídeo, gente, pra ajudar Se inscreve no canal aí se você for novo E lembrando que eu posto vídeo de segunda a sexta, 8 horas da noite E agora vamos, gente, vamos pra esse rato aqui Pra ver o que isso vai acontecer na vida dele E ele vai conhecer uma pessoa que ele não queria conhecer, que sou eu Vamos nessa Vamos aqui, pessoal, pro capítulo 3, ó Capítulo 3 Vamos entrar aqui no babado, gente Tomara que seja bom, viu? Porque eu tô achando muito fácil esse... Muito fácil Ai, gente, tá suspeito isso aqui, viu? Por que minha personagem tá correndo assim? Oh, 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 oh Gente, eu comecei... Não, eu não vou começar perdendo, não Calma Quase comecei perdendo, gente Ai também não, né? Já vi que vai dar medo isso aqui, viu? Já vi que vai dar medo Oh, gente Tem que fazer o quê esse aqui? Tem que pegar queijo? Não tô entendendo muito bem Você não tem a card, né? Vamos procurar um card Calma aí Ô, gente Que babado é esse aí, gente? Ô, gente, o rato tá vindo Gente, socorro, o rato tá vindo Nossa, gente, nossa Aqui tá dando muito medo, gente Tá dando muito medo, gente Erro de acesso Eita, gente! Nossa, gente Já vi que vai ser muito difícil isso aqui, viu? Já vi que vai ser difícil, gente Escape Aqui é pra escapar, tá bom, vamos lá Não tô entendendo muito bem o que tem que fazer nesse aqui, não, ó São 15 queijos Gente, socorro São 15 queijos Ó, tem como se esconder na porta 15 queijos, gente, eu não vou conseguir 15 queijos, não, gente Alguém me arriba aí, alguém me ajuda aí, gente Vamos procurar por aqui Nossa, ele tá mais rápido Não entendi Oxe, eu me escondi dentro do negócio e perdi Por quê? Ah, tá me roubando, Roblox Roblox, tô vivendo me roubando Oh, meu Deus O rato tá mais rápido, gente Gente, o rato tá muito mais rápido Meu Deus, não vai dar tempo Gente, não vai dar tempo Socorro, gente Me pegou Me pegou Me pegou Oh, gente, eu tô conseguindo o capítulo 3, não, viu? Oh, não tô conseguindo o capítulo 3, não Tô ficando O negócio vai ficar sinistro O negócio tá ficando sinistro aqui já, viu? Que rir, gente? Não sei nem o que eu falei agora Gente, que absurdo tá esse jogo, viu? Que absurdo Não concordo com esse tipo de coisa Tá escuro Eu tô com medo Eu já começo a ir Ó, aqui eu consigo Uau, eu não tenho card Ai Ó, gente, ó o rato vindo de novo aí, gente Ah, perdi, gente Me parei no mesmo lugar que vim antes Gente, o rato Meu Deus, o rato tá muito mais rápido Nossa, gente Não tem como acompanhar, não, gente O rato tá muito rápido Tá impossível de zerar isso aqui Não, não, não O jogo do rato Não, não vou aceitar isso aqui, não, gente É uma questão de dignidade aqui, viu? Eu só encontrei um queijo até agora Um queijo Um absurdo Aqui, ó Vamos entrar aqui Alguma coisa deve ter aqui, gente É possível Será que tem que abrir a porta Pra tentar conseguir o card? Tipo assim O card é que precisa pra entrar nas salas, sabe? Eu acho que a gente tem que abrir a porta Meu Deus, moleque Tu trouxe o rato pra cá, moleque Ô, moleque Tu trouxe o rato pra cá, moleque Gente, eu tô chateada Chateada que eu tô Ó, tô com medo Tô chateada Tô assustada Já sei, gente Já sei o que tem que ser feito Eu acho Eu não sei nem como é que sai daqui Eu acho Que dentro dessas Dessas gavetas Desses armários Ficam as chaves Pra abrir as portas Né? Certeza que é isso Não é pra se esconder Ah, tem Nossa Nossa, gente Gente, socorro Gente, o rato vai me pegar Gente Sai da minha frente Sai da minha frente Sai da minha frente Que eu tô revoltada Eu tô tremendo Não sei não, viu, gente Se vamos conseguir zerar Esse capítulo 3 Não sei não Tá muito absurdo Muita absurda Ó, eu já tô perdendo Já aqui O que que você tá me esperando Você tá com medo? Tá com medo? O que que você tá me olhando, hein? O que que você tá me olhando? Ai, ai Vamos pensar o que que tá acontecendo Primeira coisa Não sei onde acho os cards Segunda coisa O rato O rato tá no nível hard No nível difícil Ele tá correndo que nem o Sei lá O que que tá correndo Ele tá correndo mais do que nada Tá tudo escuro Eu tô com medo Só tem gente estranha aqui Ó o rato vindo aí, ó Tá impossível O rato tá impossível, gente Tá guardando o caixão Tá guardando o caixão Eita, gente Eu fiz o rato ir atrás do menino Abre aqui, correndo, ó Abre aqui, ó Deve tá alguma coisa por aqui, ó Gente, procura o card Procura esse card Tudo que é lugar aqui Vamos achar alguma coisa Tenho certeza Ó, entendi Tem como se esconder Nesse aqui, ó Grandão, ó Esse aqui grandão Tem como a gente se esconder Ó, ele passou Entendi, gente Agora tudo faz sentido Na minha cabeça Vamos procurar Essa coisa direitinho aqui Pra gente achar, né Vamos procurar tudo direitinho Pode estar atrás De alguma caixa Pode estar atrás De alguma coisa aqui A gente tem que procurar direitinho Ó, um queijo ali Encontramos mais um queijo Vou procurar tudo agora, gente Olha Ah, pra correr mais rápido, ó E como é que usa? E como é que usa, gente? Socorro Corre, mulher Mulher, corre muito Gente, socorro Perdemos, família Perdemos, família Nossa, gente Como é que usa isso aqui, gente? Que eu não sei usar Tá, gente Vamos lá terminar de procurar Que a gente não procurou direito ainda Esse lado aqui A gente tem que procurar direito A gente tá também atrás De alguma caixa aqui, né A gente não sabe Aqui não dá pra entrar, não? Não dá pra entrar, não Ó, pra cá tem mais uns negocinhos Tá difícil, viu, gente? Não tá fácil Perdemos 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 muito O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Que eu fui entrar no armário E eu não podia? Eu tô falando que o Roblox Tá me roubando Ninguém acredita, gente Isso aí tem dias já Meses, anos Ninguém acredita Eu falei, gente Vocês viram agora Tentando entrar num negócio ali Não deu certo Ô, gente O que foi isso aí? Eu tô perdendo já aqui, moça Moça, moça Me ajuda aqui, moça Eu tô perdendo o início do jogo, gente Tô perdendo o início do jogo, gente Gente, tá impossível Tá impossível isso aqui, viu? Isso aqui não é jogo Pra ninguém jogar, não, gente Olha, gente Tem um dígito aqui, ó Tá, mas, gente Vamos encontrar o código daqui Pra gente entrar, tá? Eu sei que o código Deve estar por aqui 4, 3, 7 1, 7, 3, 4 1, 7, 3, 4 1, 7, 3, 4 Conseguimos o código Ô, moço Da hora que eu consigo o código, cara Não, não faz isso agora, não Ratinho Por favor, Ratinho Eu vou pegar aqui, gente Pelo amor de Deus, gente Poxa, gente Pelo amor de Deus Eu vou pegar aqui, gente Olha esse rato guardando o caixão Ele tá guardando o caixão Quando a pessoa sai daqui Ele tá ali esperando Isso não pode, gente Todo mundo sabe que isso é uma brincadeira Não pode Nem sepa que laço do voo mais Nem lembra onde é que é Olha o ca... Olha o ca... Guardando o caixão Que coisa... Que coisa feia, gente 1, 7, 3, 4 Era a combinação? Acho que era, né? 1, 7, 3, 4 Me explique aí Me explique aí, produção Me explique aí, Robrox Como é que a pessoa não fica chateada, gente? Toda vez que eu consigo alguma coisa Na minha vida Minha vida me derruba Me dá uma rasteira Pegue Cartão azul E um queijo Por quê? Ó, consegui me esconder agora Porta azul Onde é que é a porta azul agora, gente? Passe aí o cartão Tome seu rato Palhaço E agora? Tô enxergando nada, gente A placa aqui, ó Achei Procure Ué, mas tudo tem que ter ticket aqui Não tô entendendo Pra que mandou eu entrar na porta Se não posso passar? Pra que mandou eu passar na porta Se não podia passar? Não tô entendendo muito bem, não, gente Onde o Roblox quer chegar com isso aqui? Seu rato nojento Ó, rato nojento Ó, rato nojento, viu? Ó, rato nojento Ó, esse rato nojento Não entendi foi nada Aí eu vou na porta azul E não tem nada pra fazer lá Porque eu não tenho nada lá Não tem... Aqui, ó Tá vendo que ele tá guardando o caixão? Tá vendo que ele tá guardando o caixão? Tá esperando a pessoa ir pra lá Ó, aí, ó Ele dá o cartão azul pra pessoa, né? Deu o cartão azul Aí a pessoa vem aqui Com o cartão azul Pra continuar o jogo, né? Abre aqui, pá Abri Aí passa a pessoa aqui, pá Só que pra passar pro outro lado Pra pegar alguma coisa ali Precisa de uma placa Find a board Aí, ó Você precisa de um board to... Entendeu? Eu preciso de uma prancha de surf E cadê essa prancha de surf? Que não tem nenhuma prancha aqui, gente Pelo amor de Deus Cadê a prancha? Não tem nada aqui Não tem nada Vamos procurar pra ver se a gente acha alguma coisa por aqui, ó Ó um queijo ali, ó um queijo Gente Meu Deus, meu Deus, meu Deus Chave do computador Oi Agora tá... Oi, tá evoluindo as coisas aqui, viu? Tá evoluindo aqui, ó Cadê o PC? Cadê o notebook gamer? Cadê o notebook gamer? Aqui eu já passei Se esse rato me pegar de novo, gente Eu paro de jogar hoje, viu? Que eu tô revoltada Eu tô revoltada aqui, viu? Eu não tô nem mais respondendo por mim Não tô nem mais respondendo por mim aqui, viu? Ué, tem outra porta azul? Essa porta azul eu passei? Passei Falei esse rato, velho Eu perdi a chave Mas é o seguinte Uma coisinha aqui pra vocês Eu não tô bem Eu não tô bem Tá todo mundo vendo que eu não tô bem Eu já entendi um pouco Como é que tá funcionando o jogo aqui Vamos fazer o seguinte Amanhã eu vou retornar Hoje já foi muito estresse na minha cabeça já E aí meu dia já não tá bem já Meu dia não está bem Se o seu dia tá bem porque meu dia não tá bem Vamos rever isso aí em casa, viu? Dando risada essas coisas aí Não Rever isso aí em casa porque meu dia não tá bem Vou ter perdido isso aqui, não Bom, pessoal O vídeo de hoje vai terminando por aqui Eu não consegui passar, não Mas amanhã eu já vou Amanhã eu vou vir com outro espírito pra cá Uma outra coisa que vai fazer eu passar Eu confio, eu tenho certeza, gente Quando a gente tem uma certeza de alguma coisa Dá errado E aí amanhã a gente volta aqui Pra ver se a gente consegue zerar pro capítulo 3 amanhã Não consegue não Porque a gente vai zerar Quem tá falando isso sou eu Mas é isso, gente O vídeo de hoje vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Amanhã, 8 horas da noite Retornamos Um beijão E até amanhã